Eu estou com a minha mulher a caminho da clínica do doutor Nau para a próxima consulta e eu espero que ele diga que eu estou pronto para seguir em frente com os exames, para saber se posso fazer a bariátrica agora, porque eu acho que sim. O doutor me deu quatro meses para perder peso, colocando um mês a mais por causa do tempo que eu levei para voltar da última vez. Mas ele também disse que se eu me sentisse pronto antes, poderia adiantar a consulta. Eu liguei para ele e disse que estava me sentindo bem em relação ao meu progresso e que queria voltar esse mês porque eu acho que eu estou pronto e eu não quero perder mais tempo. Michael? Eu espero que eu tenha razão e que tenha conseguido. Eu estou me sentindo bem em relação às minhas chances. Na minha última consulta, eu estava com 232 quilos e o doutor Nau queria que eu perdesse 41 quilos de novo. O meu objetivo hoje é chegar no 191 e vamos ver se eu conseguir. Por sua causa, amor. Sabia que você ia conseguir. Eu te amo. Te amo. Sabia que ia conseguir. É mais que eu perdi da última vez. Eu estou feliz com isso. Acho que a grande dúvida é a mesma de sempre. Foi o suficiente? Eu espero que sim. Eu estou mais próximo da meta total de 70 quilos que o doutor Nau me deu para fazer outra endoscopia. Eu tenho esperanças de que, ao todo, o meu progresso até agora seja suficiente para que ele diga que eu posso dar o próximo passo. Olá, como estão? Tudo bem, doutor. Obrigada. Ok. Muito bem, Michael. Você decidiu voltar mais cedo? É isso aí. Tá. Mas você não emagreceu muito mais do que da última vez. Eu sei. Eu achei que eu tinha perdido mais. Eu fico feliz em ver que você continua emagrecendo. É uma coisa positiva e, no geral, já perdeu 61 quilos. Já está perto o suficiente do que precisava emagrecer para seguirmos em frente. Vamos fazer a endoscopia e ver se é possível reparar a hérnia. E fazer os preparativos para a cirurgia bariátrica. Tudo bem? Isso é incrível. É, é mesmo. Ok. Vamos marcar o exame e então veremos quais são as nossas opções dali em diante. Acha que a cirurgia vai ser possível ou provável nesse momento? Eu não sei. Temos que ver. Mas se for, vamos marcar o procedimento para reparar sua hérnia. E quando você se recuperar, vamos ver se o tecido cicatricial continua sendo um obstáculo para a sua bariátrica. É possível que ainda precisemos de algum tempo para a sua cirurgia. Mas se se mantiver na linha e não relaxar a ponto de voltar a engordar, nós vamos encontrar um jeito. Tudo bem? 100%. Eu não vou permitir que isso aconteça. Eu estou empolgado. Obrigado, obrigado. Muito obrigado, doutor. Bom, não há de quê. Estou orgulhoso por você se manter na linha por tanto tempo. Continue assim. Obrigada. Obrigado. Ok, a gente se fala em breve. Eu vejo você na endoscopia. Obrigada, doutor. Até mais. Tchau, doutor. Tchau, muito obrigada. Estou orgulhoso do Michael por perder peso de maneira consistente. O Michael ainda tem um longo caminho pela frente para ficar saudável e atingir sua meta. Mas estou confiante de que vamos conseguir fazer a cirurgia para reparar a hernia em breve. E se tudo correr bem, podemos tentar fazer a cirurgia bariátrica de seis a oito semanas depois disso, quando ele estiver recuperado. Vamos ver se isso será possível. Mas qualquer que seja a situação, neste momento estou muito otimista com o potencial que o Michael tem de mudar a vida, se tornar saudável e se manter assim em longo prazo. Eu estou muito animado agora e muito orgulhoso de mim mesmo. Quando o doutor Nau disse que eu estava pronto e que ele ia fazer a endoscopia e os exames outra vez, foi como se um enorme peso tivesse sido retirado das minhas costas. Está sendo uma longa jornada. Com muito esforço e começar a ver os resultados faz com que eu me sinta incrível. Eu vou esperar chegar a data e a hora de ir para o hospital. E aí eu vou seguir em frente. Mas agora eu estou bem ansioso para dar o próximo passo. E eu estou muito animado hoje. Porque os meus filhos e eu, a gente planejou um piquenique surpresa para Kim. Eu quero pegar umas flores para sua mãe e depois a gente vai pegar comida. Ah, ela adora rosas. Tá bom, lírios rosa. Eu disse que pegaria as crianças na escola e que ela devia relaxar. Porque a gente ia fazer uma grande surpresa para ela. Oi, gatinha. Você e o Xander podem vir. Tô indo. Te amo. Te amo. Tchau. A gente escolheu um lugar perto do lago para que a Kim tenha um dia especial. Para mostrar como ela é especial. E a gente está muito empolgado com isso. A Kimberly não faz ideia do que está acontecendo. A ideia foi minha, porque eu estava pensando em maneiras de ajudar a Kim em todas as coisas que ela tem que fazer, cuidar e administrar. Dá suas mãos. Tá. Olha para baixo. Olha para baixo. Abre os olhos. Isso. Olha para o chão. Fica de cabeça baixa. Olha para o chão. Essa é apenas uma fração das coisas que ela fez por mim, mas é alguma coisa. É um passo em direção às coisas que ela merece e que eu sempre quis fazer por ela há décadas. Eu acho que ela vai gostar muito. Espero que sim. Mais alguns passos? Tá bom. Ok. Fica de olhos fechados. Tá. Pronta? Pronta? Surpresa? Minha nossa, amor. Pexigas. Ai, obrigada, amor. Eu amo meu coala. Você ama? Ah, tem rolinho primavera. Meninos, venham sentar. Ai, minha nossa, ele é tão lindo. Que bom que você gostou, amor. Ai, é fantástico. Obrigada. Obrigada, meninos, por estarem com a gente. Pra fazer todas essas coisas, toda essa atividade exigiu muito de mim. Mas eu tô feliz por ter feito. Eu me sinto muito bem agora e otimista em relação ao meu futuro. Eu fiz outra endoscopia e o doutor disse, poucas semanas atrás, que eu tava quase pronto pra fazer a cirurgia de hérnia. Eu tô tão orgulhosa de você, Michael. É incrível. E se eu perder só mais 14 quilos, deve ser o suficiente. Ele marcou a minha cirurgia pra dali a três meses. Mas eu tô me esforçando pra perder esse peso até lá. Eu tô empolgado, muito animado pra fazer a cirurgia de hérnia. Vamos até a beira do lago? Vamos lá. Bora. Vamos ver onde dá pra chegar. Você tá muito aventureiro, hein? Ó, lembra que eu sei boiar, hein? Eu sei que isso vai me ajudar a me sentir melhor. E eu espero que a remoção de um pouco de tecido cicatricial, o quanto o doutor Nau conseguir, faça não apenas eu me sentir melhor fisicamente por causa da pressão que sinto na barriga, mas que também me dê a chance de fazer a cirurgia bariátrica. O doutor disse que eu vou levar uns dois meses pra me recuperar da cirurgia de hérnia e tá pronto pra outra cirurgia. E quando eu estiver recuperado, eu vou fazer endoscopia pra saber se eu posso fazer a gastrectomia vertical. Já sei que é aqui que a gente vai vir quando você tiver bem o bastante pra caminhar. O Michael tá assumindo o controle da vida dele. Ele tá se esforçando demais e eu tô orgulhosa dele. Vimos mudanças imensas e é extraordinário, empolgante e assustador, porque a gente não sabe o que vai acontecer, como ele vai ficar quando ele estiver magro. Porque ele nunca foi magro. O peso mais baixo que ele teve foi 175 quilos. E ele se sentia incrível na época. Eu mal posso imaginar como ele vai se sentir quando eu ficar abaixo do 130. Tá sendo uma grande aventura e eu mal posso esperar pra ver onde vamos chegar. Você sabe o que dizem sobre as grandes subidas? O que não consegue falar enquanto tá subindo? Eu tô pronto pra acreditar outra vez que a vida que eu quero é possível e pra ficar animado com isso e com o meu futuro. Eu não quero ficar preso nesse estado porque eu passei por muitas decepções, mas eu não vou mais ceder ao meu medo e à negatividade. Eu ainda quero e preciso da cirurgia, mas pela primeira vez em mais de 20 anos eu tenho esperanças de novo. Eu tenho um futuro no qual eu acredito e mal posso esperar. Versão Brasileira DPN Santos A CIDADE NO BRASIL O que é isso?